Rodão, parabéns pela vitória aí, cara. Fala um pouco sobre a luta pra gente. Cara, eu já vim esperando essa luta há um tempão, já que quando eu entrei no card, já tava, fiquei muito ansioso por essa luta, por ele ter lutado com esse cara duro também. Então eu já tava aguardando essa luta já. E, pô, a luta foi boa pra mim, graças a Deus. Tudo que eu fiz nos treinos, eu consegui fazer aí no octavo, então... Tipo, deu um, sei que se falar assim, que foi 90% de aproveitamento do treinamento que eu fiz pra essa luta, aproveitei tudo. Então, só tô felizão pra ir pela vitória e esperar a próxima, né? Se a gente quiser, a próxima aí, vamos dar treinado pra outro cara aí, vamos ver quem é. Mas, gente, desde já eu quero também agradecer aqui o alemão que lutou comigo. Espero que ele esteja bem, que se recupere rápido aí, volte pra batalha, porque esse nosso trabalho é assim, uma hora que tá bem, outra hora que tá mal, mas sempre com cabeça pra cima. Não é só de vitória que os atletas viram. Então, vou deixar um abraço aqui pra ele e agradecer pela luta que eu fiz. Cara, fala um pouco sobre você, você é de Manaus, né? Não, eu sou acriano, eu sou natural do Acre, eu sou chapuriense, assim, interior de Chapuri. E, tem um tempão já que eu tô aqui no Rio, né? Aliás, no Rio. Tô, acho que um ano, um ano e pouco, já tô no Rio. Mas eu sou da Nova União de Manaus. Tem um tempão que eu fui graduado em faixa preta pela Nova União de Manaus. Fortaleza também, tive um tempo na Nova União lá, trabalhando, dando aula. E essa equipe aí só veio pra me fortalecer, pra me deixar bem nas minhas lutas, porque o chão e a porrada lá é discutível. Eu treino com o Pedro Rios, eu treino com o Dedé. Então, a minha carreira é essa, sair do Acre com o moleque. E comecei a lutar fora, lutar em Manaus, lutar em Fortaleza, lutei o Nordeste todo. 23 lutas hoje, compreendei. E toma aí, toma na guerra. 23 lutas? Como é que tá? Vitórias, derrotas? Eu perdi 3 lutas fora da categoria, pesada. Eu tenho uma categoria acima que não é a minha. Perdi 3 lutas, mas fiz várias lutas também, as outras ganhei. Então, 23 lutas na categoria, não perdi nenhum. Você luta de 9-3? Luta de 9-3. E cadê meu nome? Como é que estão os planos aí, pro ano que vem? Cara, tem boas coisas. O Dedé, que é meu empresário, tá tentando fechar a luta nos Estados Unidos. Então, estamos descontados no Japão. Era pra mim ter lutado esse ano no Japão, mas não fechou. E estamos esperando que o nosso plano aí começar o curso. Já tá quase tudo encaminhado, já. Estamos estudando a proposta lá deles. Mas, com certeza, o ano que vem, eu tô lutando no Japão ou na América. Beleza, valeu. Valeu.